Seu Daniel sempre passa pela avenida Perimetral Norte. Apesar do trânsito lento por causa da obra, ele está satisfeito com o resultado até aqui. O trânsito é todo lugar onde for, a reforma é assim mesmo, mas está muito bom. Ivan, que é caminhoneiro, acredita que o recapiamento da Perimetral era algo que não podia esperar mais. Está precisando, a estrada está muito ruim, era necessário, não tinha condição de andar não. O ritmo de trabalhadores e máquinas é intenso durante todo o dia. A obra está sendo realizada no chamado trecho 2, que fica entre o viaduto da Geozer 80, no Jardim São Judas Tadeu, até a avenida Pedro Paulo Souza, no setor Goiânia 2. Apenas um lado da avenida está liberado e uma das faixas está funcionando em sentido reverso. Todo o trecho da obra tem 12 quilômetros. Desde o dia 12 de julho, quando os trabalhos começaram, ainda na Praça dos Expedicionários, no setor Santa Genoveva, já foram recapiados 5 quilômetros. Segundo o secretário de Infraestrutura, a expectativa é que até a próxima sexta-feira a obra avance para a terceira etapa. A obra tem caminhado no cronograma que nós esperávamos. É importante dizer que essa é uma obra mais complexa do que um recapiamento normal. A Perimetral Norte é uma via de grande fluxo, ou seja, de trânsito pesado. Aqui, além de a gente fazer toda a questão da fresagem e colocar uma nova capa, a gente está fazendo a reconstrução da base. Então, essa reciclagem vai dar um trabalho muito mais minucioso, mas, claro, vai dar muito mais qualidade e vida útil para o nosso movimento. O secretário de Infraestrutura ainda afirma que as chuvas dos últimos dias não atrapalharam os trabalhos. O próximo trecho a ser recapiado vai da Avenida Pedro Paulo Souza até a Goiás Norte, no setor Granja Cruzeiro do Sul. A obra, avaliada em 24 milhões de reais, tem prazo para ser concluída em janeiro. O trecho final vai até a AGO 070, no bairro Capuava. Nós estamos falando de uma avenida aqui extremamente importante para a cidade, uma das principais viatérias da cidade em relação à mobilidade urbana, e que desde a sua construção nunca foi feita uma reconstrução. Essa era a obra esperada há muitos e muitos anos, e que a Prefeitura de Goiás e o Prefeito Rogério definitivamente enfrentou. Uma obra que nós estamos falando acima de 24 milhões de reais, em pouco mais de 12 quilômetros de pista.